Vou ter que praticar esse lance de fazer a janela, aliás, só como se fosse a armação que eu utilizei para passar o usador. Ele não tem outra sustentação no seu pneu, ali o pneu de trator relativamente, ele tem essa resistência porque ele se travou aqui, travou em cima e já foi. E passando bastante, era enfarpado. Agora, enfarpado também dá essa segurança para a igreja de cima e por isso. Então aqui mostra a terra ensacada e o reboco de terra, o acabamento de terra, tanto externo quanto interno. Muito linda! Então observem o resultado, olha que legal o telhado de madeiramento extra. Quando a casa inteira estava construída. É legal que a Adriana perguntou antes, por que o telhado está montado antes do taipa de mão? Aqui não, porque o telhado está apoiado na própria estrutura da casa. Toda a estrutura do telhado é apoiada no imperador. Olha os acabamentos internos, que legal. Erros que a gente vai aprendendo no processo, porque é assim que a gente vai aprendendo. Mas nada que tivesse que desfazer as coisas, sabe? Mas você percebe o que eu queria ter feito mais... Eu queria fazer uma pergunta. Olha as duas. E eu fiquei na luta sobre essa coisa, o ensacado. Ensacado em que material? E se essas materiais são tecnologias sociais também? Então, a segunda pergunta é... No caso de áreas urbanas, se existe uma legislação específica que orienta as bioconstruções? E isso também, né? Cada lugar tem a sua legislação. Tá, o Laird vai responder sobre a bobina. Então, a bobina, cara, eu acredito que ela não é uma tecnologia social. Eu acho que você poderia clarear o que seria uma tecnologia social. Não, eu queria satisfação. É bom, eu mesmo, você tem que sacar. E sacar a minha cabeça e sacar em quê? Tem uma tela? Não, aquele Laird que você está vendo, eu compro as bobinas que vêm como se fosse um bolo de papel de rio, colado de 400 metros de comprimento. Ah! E aí a minha parede tem 9 metros, eu vou lá e corto com 10 metros para sobrar umas bordas para poder amarrá-las. Então, se você precisar de uma parede de 20 metros, corta o saco de 20 metros, coloca ele num cone para você poder soltar. Aí você vai enchendo e vai soltando. Vai andando em cima da parede que você fez anteriormente. Essa bobinada é de saco. Pode ser um bolo. Já ligado, saco de cebola, saco de cebola de brilho que tem a feira, é a mesma coisa. A tecnologia se defende do ponto de vista da tecnologia social, porque a casa da Vanessa e o Aibu, assim, quase 100% em recursos locais. E aí para ele trazer esse recurso que a bobina de fora já não é uma coisa tão acessível assim. Mas, hoje, acessar uma bobina é uma coisa que é fácil. Você compra pela internet uma bobina para fazer imperadobe. Trabalhar essa técnica é fácil. Só que sim, ela é feita de plástico. É dependendo do padrão, do quanto que é a sua aceitação. Para mim, é uma tecnologia que está disponível. É fácil comprar a bobina, os sacos. Esse padrão de saco, que é mais fácil trabalhar com saco que é contínuo, do que com sacos isolados, reutilizados. Então, é isso. E aí, algumas técnicas em construção com terra já são regulamentadas, inclusive por NBR, mas não todas. E a nível municipal, elas não são regulamentadas, porque a nível municipal, eles não se detêm à técnica construtiva, mas é o projeto, é como você vai construir, é um ocupado. Então, você pode construir no espaço urbano com qualquer uma dessas técnicas. A questão do saneamento ecológico na zona urbana, que é crítica, gente. Não é que é tendo, hein? Que a gente já falou aqui, porque a gente está na zona urbana, a gente tem que pagar, a gente tem que estar ligado na rede. Mas você pode ter também o saneamento. Aí, eu vou mostrar mais algumas fotos. A foto que eu tenho dela finalizada é essa. Ela já não está mais neste nível, né? Ela já está rebocada, tanto por fora, quanto por dentro. Aí, esses acabamentos internos também, eu acho lindos. É fimento queimado? Não, é terra. É terra. É terra, né? Terra com o quê? Com terra. É terra batida. Não sei o que se chama. É uma batida com água, né? Para fazer o piso. Aquele piso, quando a frente de pé, é a cozinha. Na verdade, a ideia é, talvez, a gente fazer toda a casa com essa pedra que tem lá, né? Na verdade. Com pedra de alunos. Só que eu não tive ainda esse tempo para fazer isso. E como a gente estava na necessidade de fazer essa transição, a gente já fez esse piso de terra batida, que funciona legal. Você precisa na terra, né? Ela está respirando. A gente ainda tem refletido se a gente vai colocar cimento ali, se a gente vai querer pisar do seminário. Então, assim, é tudo sendo pensado, assim, em sentido, né? Hoje, a gente está pedindo, assim, na terra batida, não está tendo problema com relação a isso. E escravidão? Não tem uma idade, porque a gente vê que é na tela alta, então, assim, a gente está bem impermeada pelo material que foi colocado ali embaixo, então, não tem capilaridade para a água subir, então, não tem problema com a idade. A gente pegou essa última chuva, desde que ficou com o tempo vivo, a gente conseguiu colocar o telhado, a gente pegou toda essa chuva que teve agora. E terra batida, quando é bem batida, né? A terra batida, uma terra boa, e você faz, ela fica bem compacta, está bem compacta. Você vai ter uma manutenção, né? Porque a casa está viva, então, como a gente precisa de manutenção, a nossa casa não vai precisar. Então, o que é que essa terra também começa com uma palha? Legal, então, a palha é uma aglutina na terra. O cocô de cabrito ou de... Cavalo ou de cavalo. De cavalo, de baga, é o esterco, né? Ele também dá liga, né? É uma aglutinante na argamassa. Igual a função que a cal faz. A cal, ela é uma aglutinante também. Ela tem essa função. Aí, eu quero deixar sempre referências, né? Eu falei da Baixo Impacto Arquitetura, a Biohabitat. É o pessoal de BH, que eu conheço, que trabalha com o Imperadobe. Eles são bem legais. Eu gosto muito do Flávio. e eles difundiram bastante essa técnica aí, Brasil afora. Eu gosto do trabalho deles. E eles foram aprimorando também. Eu creio que eles, bem no comecinho, hoje eles já estão bem profissos no trabalho com o Imperadobe. E o Imperadobe dá essa possibilidade, né? Do orgânico, assim, cria movimento nos espaços. Além do bom desempenho interno. A gente já falou de questões estruturais também. Outra técnica com terra. Taipa de pilão. Sabe quando a gente fala na construção civil convencional, taipá? Taipá pra bater uma laje de concreto armado. Ou taipá, um pilar, uma estrutura. É usar tábuas, é criar uma estrutura de tábuas pra moldar algo, né? Pra moldar uma massa. O pedreiro usa isso o tempo todo. Taipá. Daí vem a taipa de pilão, que é uma estrutura, né? De tábuas. Onde a terra segue a mesma lógica do Imperadobe, mas a gente não tem telado. A terra é socada aí dentro, né? É prensada dentro de uma forma de madeira. E depois essa forma é removida. E essa também é estrutural. Essa também é uma técnica estrutural. Então é muito legal que a gente tá fazendo esse jogo da técnica, né? Essa aqui é uma técnica que é auto-portante também. Ela não precisa de pilar. Um pilar isolado de madeira, ou um pilar de concreto armado. E o telhado vem depois, né? O telhado vem depois. Por quê? Porque ela apoia o telhado. Também. Vamos. Boa. É uma técnica que dá pra apoiar o segundo andar? Tipo assim, dá pra fazer assim um imperador, um negócio mais forte, e aí colocar o segundo piso de madeira? É estrutural. Sim, ela apoia, ela apoia. E você pode fazer, inclusive, o segundo andar seguindo a mesma técnica. Mas você tem que sentir a estabilidade do sistema, mas preferencialmente usar nesse segundo andar uma técnica mais leve. Você pode usar essa estratégia também. Ali no caso do hiperadobe, o mezanino também é em hiperadobe, né? Ele faz parte de todo o sistema. Mas ele não é um segundo andar, né? Ele não é considerado um outro pé direito. Ele tá no caimento do telhado. Pra um outro pé direito, você pode repensar a técnica. Uma técnica mais leve, que é menos carga pra esse sistema. Então, naquilo que eu te falei, por exemplo, da ideia de fazer uma carga lá com uma coisinha, né? Uma escurvinha. Eu podia pensar isso, né? As técnicas mais densas embaixo, sei lá, fazer umas coisas bem fortes embaixo, colocar algo bem por cima. E lá no final usar o cabelo bem revivo pra proteger os plantos. Sim, só painéis. Painéis, gradilha. Aham, pode sim. Madeira, taipa de palha, sei lá, qualquer coisa. Tá, aí o que eu gosto de mostrar desse efeito da taipa de pilão. Esse num exemplo de arquitetura também. É um escritório, esse é um escritório de São Paulo. O fato é arquitetura. Isso aqui traz referências de projeto, né? Então, eu tô trazendo as referências que eu mais gosto, que são as nossas mesmas e as de pessoas que eu admiro. Esse aqui são os blocos de parede. Esse aqui é um bloco de parede maciço. É um bloco de parede. A parede inteira, ela é única. A parede inteira é única? É taipa de pilão, né? Um ponto importante que o Evo colocou, é uma técnica demorada. Porque aí a gente já tá fazendo essa leitura comparativa entre as técnicas, né? Quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica? O que que cabe pro meu contexto? Hoje, tem outros contextos culturais que estão agilizando o processo construtivo da taipa de pilão. Usando formas reutilizadas, fazendo sistemas mais inteligentes e ágeis pra ir andando com essa forma. Porque cada fiada disso aqui, olha, é a forma subindo e você prensando. Só que isso feito de forma artesanal é um trabalho extra que o Evo não teve. Como o hiperadoubo, por exemplo. Quando a gente tá socando, que é a mesma lógica. Porque ele só vai virando as fiadas. Aqui a gente tem que ir tirando a tábua e a taipa de pilão precisa estabilizar. Outro ponto, estabilizar, secar. Que o Evo falou assim, isso é bom e do hiperadoubo é rápido. Ele não tem tempo de cura. Ele não precisa ficar secando. No outro dia eu posso voltar a trabalhar. Tijolo de adoubo tem um tempo de cura. Taipa de pilão também precisa de um tempo de cura. Pra gente começar a fazer a próxima fiada. Ah, eu não posso tirar ainda uma forma e já ir... Não, porque ela não tá informada. Ela não tá moldada. Ela não tá cifra. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Eu espero, porque tem um pouco mais cifra que o moço de uma cifra. Aí essa é outra casinha, tipo, vai nesse iBook. Eu me sinto muito em casa porque eu participei dos mutirões. É uma casinha lá em Baipendi. Ah, Baipendi. É, Baipendi. Baipendi, olha. Ela aperta. E traz uma técnica que eu gosto muito, que é o corde wood. Porque mistura a madeira com a terra. Então, são blocos de madeira, né? Tocos ali. Tocos de madeira. É. Tocos de madeira. É importante que essa madeira já esteja seca, curada, né? Porque senão ela seca na parede e vai gerar fissura. Então, são tocos de madeira assentados em argamassa de terra. Essa é linda porque ela cria um efeito estético. E divertido e muito gostoso. Olha como ficou. Divertido e igual? Muito gostoso. Eu não fiz fazer. Eu não fiz azeio. Aí eu, aqui, a casinha da Nath, a parte aqui de fundo, foi em pau a pique. Mas ela usou bastante fibra. Porque tinha muito disponível nos terrenos dos nossos lados. Há dois anos atrás, quando o Arthur passou lá no sul de Minas, depois do PTC. Ah, o Marcelo também. A gente visitou essa comunidade. Então, a casinha da Nath, com duas técnicas diferentes. Ô, Carol, agora uma pergunta. Eu fico repetindo aqui. Porque aqui a gente tem uma broca de madeira que ela é brutal assim. Como que seria para trabalhar essa questão dessas madeiras aí? Tipo, passar algum tipo de material, de produto para não dar broca, né? O que é isso? Com certeza. Ou pode vendar para o barro também. Deixar esconder. Só que o ideal seria deixar a madeira exposta, né? Que é um momento. O ideal é deixar exposta essa questão da madeira. É bem importante, porque a madeira é um material natural suscetível ao ataque, né? De bichinhos que vão gostar de comer ela. Existe a possibilidade de trabalhar com madeira tratada. É uma linha, né? Aqui são toros de eucalipto. Que não são tratados. Esses da Nath. Estavam lá. A parte da estrutura é toro tratada. Alguns da parede de cordilúdio. Eu vou mostrar o resultado. Ah, o mutirão. A gente trabalhando. E a florida. E a florida participando do mutirão. Então, isso que tem essa ideia da bioconstrução. Que o Guaívo comentou também. Ah, então a casa. A gente está vivendo a casa. A gente está vivendo. E vai decidir o que a gente vai fazer no piso. Então, traz essa relação com a vida. Da bioconstrução. Do que é bioconstrução? É sobre tratamento. Mas não você tem que tratar a mensagem. Só deixar de novo. Porque eu vou transformar em outra história. E não sei. Não dá vida. Aí, o que eu perguntei? São moços. Sal grosso? O sal, no caso, a gente estava picado. A gente não tirou nada. E eu deixava a história bem. De molho? De molho. É. É. Uma outra técnica que tem é você colocar a madeira no rio e no resultado. Tá. Técnica de tratamento de madeira. Então, a gente tem duas técnicas aqui. Para colher uma madeira. Ela não está sendo tratada quimicamente. Primeiro passo, é importante que ela esteja seca. Deixar ela secar. Aí, uma primeira receita, tratamento. Deixar ela imersa em sal. Segundo, imerso na água. Que é a brincha da... Não é o corrente, não rio, assim, reacho? Dá seio. Dá seio. Dá seio. Vai tirar o óleo do sangue. Terceira forma de tratar. Conversei isso hoje de manhã com o Arthur. O Arthur fez a baranda da casa dele com tora de eucalipto que ele tirou do terreno. Ele não enterrou, né? É o eucalipto pinado em cima de uma estrutura de piso que já existia. Ele tratou com óleo queimado, que ele reutilizou litros e litros de óleo queimado, que é um material altamente poluente, tóxico. E já tem 10 anos que ele tem a baranda lá. Falou que 3 foram atacados por cupim de uma forma mais violenta. Que ele teve que agir, né? Daí ele usou veneno de forma aplicada localmente, né? Aplicou veneno localmente. Aí ele me falou hoje no carro que vai dar agora um tratamento nas madeiras, né? De novo. E que ele vai aplicar um verniz osmocolor. Que é uma forma de stem protetor. Eu gosto de usar stem protetor nas madeiras também. Então, às vezes você já tem laço de osmadeiras. A Nath aplicou uma cera de linhaça. Vocês vão ver o resultado final. Então, é ver as opções que são acessíveis e disponíveis. A questão da bioconstrução é a gente estar junto construindo isso, né? Em relação com a vida também. Então, mas é óleo de linhaça misturado com uma cera. Que pode ser cera de abelha ou cera de carnaúba. Isso. E ela aplicou nas madeiras todas, assim. Ela não quis usar o osmocolor. E aí, óleo de mamona. Então, várias receitas já. E aí, a receita que é mais impactante é o eucalipto tratado em sistema de autoclave, né? Porque é tratamento químico. Com metal pesado. Com metal pesado. Que geralmente são essas peças estruturais aqui, ó. Eu falei que eu fiz tratado em autoclave, para o bar, para a viga. E tem gente que não quer usar de jeito nenhum. Tem gente que é aberto para isso. Então, é uma questão em aberto para cada um definir, fazer a sua escolha. O que está acessível. Aí, o resultado da casinha. Né? De para onde ela foi. Ficou uma casinha bem legal. Com o resultado final. A Nath reutilizou também várias dessas madeiras que são reutilizadas. Esquadrinhas reutilizadas. Tendo essa pegada, né? E essa telha também é diferente. É. Essa é uma telha. Ela é de um, né? Hã? Plasta um. É uma telha de plástico. Poliprofileno. Inclusive, ela é levíssima. Ela se enrola, assim. Igual um colchonete. Não tem bom desempenho térmico. Essa aqui ficou uma varandinha quente. Ficou uma estufinha, né? Ficou uma estufinha. Transparente. Ela transmite muito calor, né? 100% do calor, inclusive. Passa, né? Não retém. Não retém. E a bioconstrução é tudo isso que a gente está construindo aqui. Eu vou preferir o tempo para a gente ver mais alguns exemplos de como isso pode ser construído. Assim, é bem relacionado com o contexto da vida, né? A gente já falou de jeitos locais, materiais, se utilizar, baixo consumo de energia, associar os saberes. E esse processo da autoconstrução e do envolvimento, que é o mais legal, assim, né? De difundir práticas, gerar autonomia, incluir pessoas, capacitar outras pessoas, difundir as técnicas. E quando a gente tem mais tempo para a vivência, né? A gente consegue criar essas brincadeiras. Isso aqui foi oficina em escola. Eu gosto de fazer essas atividades com escolas. Isso foi em escola que a gente quis testar práticas. Então, a gente ampliou uma salinha de aula. Então, num cantinho, a gente testou o Iperadobe. Foi pouco tempo também. Foi uma oficina de final de semana. Começamos sábado cedo e terminamos no domingo à tarde. Deu para fazer toda a ampliação da salinha. Então, isso aqui, o nosso tempo meio corrido, mas testando as práticas, as técnicas, trabalhando junto, incluindo a comunidade. Isso aqui foi em dezembro, né? Nossa parede retraiu bem. A gente teve que aplicar uma argamassa de recomposição. Então, a gente teve uma argamassa de preenchimento. E depois a gente fez uma argamassa de recomposição antes do reboco final. Tá vendo as fissuras aqui? Apareceram bastante? Eu tenho poucas fotos dessa escolinha, mas no Instagram eu tenho fotos dela atualizadas, funcionando assim, alta qualidade de alimentação, que não tá. E o que a terra propicia, né? Que a gente não conseguiu fazer aqui. Essa atividade foi esse ano lá na UF, que a gente também trabalhou com reboco de terra. Foi bem legal. E ela traz essa possibilidade do envolvimento. A gente recompôs o reboco desse banco de imperadobe. E a construção com terra tem todas essas vantagens e desvantagens que a gente foi discutindo aqui. Assim como todas as outras técnicas e os outros materiais. Aí já são seis horas que eu me atrasei com o tempo. E tem várias outras coisas pra mostrar. Eu queria saber como a gente faz, se a gente fica mais 15 minutos, se eu passo só fotos. Qual foi o tempo que eu me atrasei com o tempo passado, pelo menos do meu ponto de vista, né? É, são seis horas. O ônibus não chegou. O ônibus não chegou também. Então tá, o ônibus não chegou. Vou mostrar umas...